Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Fucking Champions RJ, Lucas Boss aqui e vamos para mais um capítulo da novela do Boss. No episódio de hoje eu fiz mudanças no meu time para alcançar o entrosamento máximo e o vídeo sobre entrosamento vai rolar ainda essa semana, então aguardem. Outra coisa, já falo para vocês, eu sou uma pessoa impulsiva e acabo fazendo algumas cagadas e já me arrependi de algumas atitudes que eu tomei nesse FIFA aqui por falta de conhecimento no jogo e que eu vou passar as cagadas que eu fiz para vocês. Eu não vou mentir não, porque talvez isso evite que vocês cometam os mesmos erros que eu fiz, certo? Então se você apoia a Sinceridade e a novela do Boss, já deixa o like e se inscreva no canal, rumo aos 11 mil inscritos galera. E as reviews, o quadro mais tradicional aqui do canal voltará em breve. E não se esqueça, review é um quadro original do canal FIFA Champions RJ, recuse imitações merdas que nem sequer dão crédito por roubar nosso conteúdo. Mas deixa isso aí para review, que se tudo der certo, saia amanhã. E mais uma coisa, se vocês estão vendo esse vídeo aqui, eu recomendo que assistam o primeiro e o segundo capítulo da novela, que está aparecendo aqui no card, principalmente o segundo capítulo. Esse vídeo aqui é uma continuação direta do vídeo anterior. E vamos para o vídeo. Galera, para começar a cagada que eu fiz, eu achava que o entrasamento máximo era 100, igual no FIFA para console. Quando eu descobri que o entrasamento máximo era 120, eu fiquei puto, porque eu tinha montado um time baseado que o impulso máximo era 100. Então, para chegar no 120, eu tive que desperdiçar muitas coins, mas vamos passo a passo. No vídeo passado, eu disse que ia trocar o Arnautovic, que eu não tinha gostado dele. E aí eu comprei o Sturge, baseado na indicação de um meme da minha liga, que disse que tinha usado ele e gostado muito. Eu testei e realmente, ele é uma ótima cartinha, uma cartinha boa que dá para o gasto. Outra coisa que eu foquei aqui nas campanhas, galera, era usar jogadores que tinham impulsos comuns para ajudar a subir o over para jogar a campanha mestre, que pede o over 85. Outra mudança que eu fiz foi em uma posição que eu falei que mudaria, que era tirar o Sigurdsson do time e colocar outro jogador. O jogador escolhido para o lugar do Sigurdsson foi o Dele Alli, um monstro. Uma cartinha excelente, tem um bom chute de longe e talvez eu faça uma review dele aqui para o canal. Eu não sei se vocês se lembram, mas no episódio passado eu estava usando dois MCs improvisados como volantes. Mas como eu disse, eu precisava de over. Então, eu decidi comprar dois volantes. Comprei o Henderson e o Wenhamah. Upei os impulsos para o que dava. E depois, galera, eu comprei o Stones e o Kane. Ambos da Premier League e ingleses. Algo que me ajudaria demais a subir o entrosamento. Upei os jogadores ouros que tinham over menor que 80. Upei eles para 80. Upei também o Menino Jesus e o Lucas Dando Moura. Depois, upei o Deus Wally. Com isso, o time chegou ao over 85 e 95 de entrosamento. E como eu, que sou um animal, achei que o entrosamento máximo era 100, eu fiquei contente, porque para 9,5... Porque de 9,5 para 100 era bem mais fácil. Então, o animal aqui descobriu que o entrosamento máximo era 120. Então, eu decidi desperdiçar coins e montar um time só de ingleses. Comprei o Dier, o C-100 on. Upei o Dier para 80. E, infelizmente, tive que jogar o Felipe Anderson no C-100 on. E o time ficou desse jeito aqui, negada. 8,5 e 110 de entrosamento. Aí, galera, eu decidi que já que essa merda de entrosamento não deixa eu montar um time com jogadores que eu gosto, então, eu vou tacar o foda-se e colocar um time todo de ingleses da Premier League. Comprei o Alcott e joguei o Lucas Moura nele. Algo que doeu o meu coração, mas era necessário. E agora, vamos falar de uma burrada que eu fiz da maior nubice dessa temporada aqui até o momento. Eu não ia nem colocar isso aqui no vídeo para vocês não me zoarem, mas eu mereço. Isso que dá fazer as coisas com pressa. Isso que dá ser emocionado. Procurei atacantes em inglês, galera. Olhei lá os elites, os ouros, procurando jogadores que tinham um stats bom e um impulso bom também. Achei o Philips, excelentes stats em inglês. E joguei com muita tristeza o Gabriel Jesus nele. E ele ficou muito bom pado, galera. Até joguei uma partida com ele, ele era excelente. Mas aí, depois que eu pei e o entrosamento continuou a mesma coisa, o imbecil aqui percebeu que o Philips não jogava na Premier League, e sim na Bundesliga pelo Red Bull Brasil. Uma total falta de atenção. Após isso, eu quebei o atacante do Japa da minha liga, que por acaso é muito bom, e eu pei ele. O poderoso Wings. E assim, o time chegou ao over 85 com o entrosamento de 120. O que me ajudou muito no duelo de ataques e na liga. Infelizmente, essa merda de entrosamento aqui limitou demais o time. Mas faz parte. É uma dificuldade a mais no game, e conforme a gente vai avançando no jogo, a gente vai melhorando. Mas, pra ser sincero, eu gostava muito mais do esquema antigo. O esquema do FIFA 2018. Enfim, galera. O time está praticamente do mesmo jeito atualmente. Tô trabalhando pra fazer umas mudanças, mas tá complicado. Quando tiver novidades, vocês já sabem. Capítulo novo aqui. Esse foi o capítulo 3. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e fazemos tudo isso aqui de graça. E só pedimos o seu like em troca. Amanhã, se tudo der certo, em nome de Jesus, porque sem Jesus tem poder, amanhã voltaremos com nossas reviews. E não se esqueça, recuse imitações. Muito obrigado novamente. Se inscreva no canal, deixe o like. E falou, valeu, fui. E tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho